Agora manter a sua casa limpa e livre da sujeira ficará muito mais fácil com o novo FastClean, o robô aspirador de pó 3 em 1 da Mondial. Ele varre, aspira e limpa toda a sujeira da sua casa, levando mais praticidade para o seu dia a dia. Fácil de usar. Com programação inteligente e um design arrojado, o FastClean aspira com facilidade embaixo de mesas, cadeiras e lugares de difícil acesso. Nenhum cômodo passará despercebido e seus móveis estarão seguros graças à sua proteção emborrachada antirrisco. Limpeza completa para o piso frio, de madeira e inclusive carpetes baixos. O robô aspirador de pó FastClean 3 em 1 da Mondial vai acabar com a sujeira da sua casa. Nem os respingos vão escapar. Sua flanela limpa suavemente, evitando manchas. Seus sensores antiqueda vão proteger o produto na limpeza de níveis superiores. Tudo isso com uma bateria recarregável com duração de 2 horas, a maior da categoria. E um reservatório de 140 ml, prático de limpar. Além de ser compacto e fácil de guardar em qualquer cantinho. Tenha sua casa sempre limpa e mais tempo com o que realmente importa com o FastClean, o robô aspirador de pó 3 em 1 da Mondial.